Gostaria de cumprimentar a presidente Mirim, Ariane Daniela de Liris de Freitas, aos demais integrantes da mesa diretora, aos meus colegas vereadores e vereadoras Mirins, aos familiares dos vereadores Mirins aqui presentes, público, e os que nos acompanham pela TVL e pela internet, a todos, uma boa tarde. Hoje venho falar sobre discriminação que atinge Blumenau, o Brasil e o mundo. Segundo o dicionário Aurélio, discriminação é o ato ou efeito de discriminar, ato de colocar alguém à parte, ou então é o tratamento desigual ou injusto dada uma pessoa ou grupo, com base em preconceitos de alguma ordem, notadamente sexual, religiosa e ética. Muitas vezes nós discriminamos sem perceber. Até mesmo nosso governo diz ser laico, mas falamos em nome de Deus. Aqui no vale do rio Itajaiassu, temos vários haitianos, e pela sua história e região, tem um tom de pele mais escuro, e alguns, em especial, batem neles, os xingam, só pela sua cor de pele. Até mesmo os índios, que têm uma coloração mais escura e que fazem parte de nossa história, eles foram, já, desde antigamente já tinha essa discriminação, quando eles foram escravizados. Eles lutaram, mas eram judiados, escravizados e abusados, mas lutaram até o fim. Hoje, hoje em dia, tem preconceito muito visível, que é a cota racial. O que é a cota racial? As cotas sociais são um modelo de ação afirmativa implantado em alguns países para amenizar a desigualdade social, econômica e educacionais, entre raças. Isso, segundo o site Brasil Escola. Em minha opinião, é errado. Pois, se a pessoa quer, ela consegue, é só ter força de vontade, dedicação, e, como diz Barack Obama, sim, nós podemos. Outro preconceito é com o movimento LGBT, que só exige respeito, e, na verdade, é desrespeitado por vários setores da sociedade. Para apoiar, não é preciso ser homossexual, e sim, respeitar. Será que é muito difícil? Além da discriminação racial, discriminação por escolha sexual, infelizmente, também tem a discriminação religiosa. Principalmente com o candomblé, a albanda e o islamismo. Ficam fazendo piada sobre Maomé, sobre Macumba, porque, para você, a religião deles é estranha, mas, para ele, a nossa religião é estranha. Ou, então, com aquela famosa frase, todo islâmico é terrorista. Vou citar islâmicos conhecidos que não são terroristas. Você conhece Frank Ribéry, jogador da França e do bairro de Munique? Já vi-se ele matando os outros? E Benzema, jogador da França também e do Real Madrid, também islâmico. Ele também é suicida? Isso, segundo o site copadomundo.com.br e o site Wikipedia. Nós, no Ocidente, estamos generalizando o islamismo como terrorismo. E isso é errado. Aqui, em nossa cidade, temos cidadãos fazendo piada sobre o terrorismo. Perdão, sobre o islamismo. Agora, você gostaria que acontecesse com você? Obrigada. Obrigada.